Da excelência do trabalho deles, a Defensoria Pública de Minas Gerais lançou hoje uma cartilha para orientar os cidadãos sobre o atendimento do Sistema Único de Saúde e também sobre o fornecimento de medicamentos pela via judicial. E para marcar a data, foi realizada em plena Praça 7, no centro da capital, uma Defensoria itinerante. E eu peço que repliquem isso mais vezes com outro tema, outros temas. E olha, que muita gente aprovou essa ideia. O repórter Wilson Gomes é quem traz para nós as informações e eu coloco com prazer na sua tela. Vamos ver. Quem precisa da saúde pública rasga o verbo. Tem mais médicos antigamente, porque eles falavam médicos de família, você não vê mais isso hoje. Eu tomo simvastatina e tomo losartana e no meu posto não tem. Por isso que eu pago plano de saúde, para não depender do... Do serviço público. Sim, do SUS. É em meio a essa revolta que a Defensoria Pública tenta informar a população sobre os direitos à saúde. Quem passou pela Praça 7 recebeu esta cartilha com informações importantes sobre como se portar mediante ao SUS e até mesmo evitar a judicialização desnecessária em alguns casos. O SUS, por mais que já tenha um atendimento muito qualificado em muitas áreas, possui também seus gargalos. Isso faz com que o cidadão procure as soluções que não encontrou no sistema junto à Defensoria Pública. Para se ter uma ideia dentro da Defensoria Pública, o setor saúde figura entre os mais procurados. 60% dos atendimentos estão ligados à busca por medicamentos. A mulher de seu, Almir, sofre com apneias e precisa de um aparelho para respirar à noite. Ele recebeu as orientações do defensor público e ficou satisfeito. A cartilha também está bem explicada, entendeu? Quem lê a cartilha já vai saber o que ele pode conseguir aqui, talvez. E você acha que você consegue alguma coisa do seu caso? Você vai ter que correr mais atrás? Olha, segundo o Bruno aqui, 90% de chance. A iniciativa contou ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de BH. É uma oportunidade de informar para a população as nossas portas de entrada, as portas de entrada do Sistema Único de Saúde. A melhor coisa que já teve foi isso, porque tem muita gente que não é escraecida sobre isso. Parabéns à Defensoria Pública e parabéns por terem abordado um assunto tão recorrente para nós aqui. Só chamar o detalhe para uma coisa. Defensoria Pública, por gentileza, tragam para mim aqui todas as demandas feitas por vocês, que chegaram até os juízes e desembargadores, que deram a ordem para atender o remedicamento, deram a ordem e os gestores públicos não estão acatando. Eu já tenho uma denúncia aqui no forno, tá? Estamos trabalhando lá já. E o pior, comigo, rapidinho. Senhores juízes, com respeito que tem a vossas excelências, eu gostaria muito de perguntar aos senhores qual é a ansiedade que um juiz tem quando determina uma ordem judicial para cumprimento dela e ela é desobedecida por um gestor público. Eu queria perguntar aos senhores isso. Defensores públicos, quero perguntar aos senhores, como é o momento emocional de vocês quando fazem um pedido de concessão de medicamento para alguém, o juiz determina, vocês tomam ciente dessa determinação e o seu cliente não é atendido pelo poder público. Caso notório de desobediência ao judiciário acontecendo na metropolitana de BH. Mas eu quero denunciar todo mundo. Eu quero denunciar todo mundo. Deveria ser preso, inclusive me questiona Milton Rui. Deveria ser preso, mas eu entendi até agora com a palavra os juízes que estão sendo desobedecidos rotineiramente. Rotineiramente. Meus amigos...